Um novo caso de tortura em supermercado aqui da capital. Dessa vez, o vídeo que circula na internet mostra um homem levando choques dos seguranças do comércio. Nas imagens, ele aparece sentado com as calças baixas, com pescoço e boca envolvidos com uma fita. É obrigado a dizer que errou, avisando para não roubarem mais no mercado extra-morombi. Galera, não rouba aqui no extra-morombi. Não rouba mais no extra-morombi. A vítima, que também é agredida com uma espécie de cabo, teria roubado um pedaço de carne do açougue do estabelecimento em 2018. Já tremendo, enquanto implora para pararem as agressões, leva choques. O segurança do extra-morombi, aqui na zona sul da capital, foi desligado da função. Ele era contratado de uma empresa terceirizada. A polícia civil investiga o caso, que só chegou ao conhecimento das autoridades nesse mês, e tenta identificar outros dois agressores, que seriam funcionários do mercado. Procurado, o extra afirmou que proíbe práticas violentas pelos seus seguranças e lamentou o episódio. A empresa, responsável pelo serviço de proteção na unidade Morombi, disse que registrou o boletim de ocorrência por tortura, assim que teve acesso ao vídeo e afastou o funcionário. Esta é a segunda denúncia do tipo em menos de um mês. Outro registro, feito pelos próprios agressores, foi de um jovem de 17 anos, amarrado, despido e chicoteado no supermercado Ricoy, na Vila Joaniza, zona sul de São Paulo. Sob ameaças, ele está em um centro de proteção da prefeitura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.